Trabalhar, ele está aqui no Brasil para o lançamento do seu novo CD. Está aqui o CD. Uau, está sexy, so sexy aqui. Vou conversar com o vocalista do Simply Red, Mick Hocknell, por favor. Isso é o novo álbum. Isso é certo. O novo CD do Simply Red. Você parece muito sexy aqui. Obrigado, eu tento. Você tentou. Eu tento. Deixa eu mostrar aqui o novo CD do Simply Red. Está aqui. É a primeira vez que você vem ao Brasil? É a primeira vez que você vem ao Brasil? Não, é a primeira vez que você vem ao Brasil. Já é a quinta vez? Quinta vez que eu venho ao Brasil. E, uh, the other times you came with the group or you came alone? How was it? No, we've done, uh, this is my fourth time promoting. I did one, I came here for a holiday as well. I went to, uh, Nitro and Búzios, this area, for a holiday. Ele veio quatro vezes já, só pra promover o espetáculo e uma pra promover os CDs. E veio uma vez pra Búzios. Pra descansar. Gostou de Búzios? Did you like Búzios? Very nice. Beautiful. It's nice, Tim. Agora, o, 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 o negócio é o seguinte, Mick. É Simply Red e o nome do CD é Blue. Vocês estão pensando em mudar o nome pra Simply Blue? I mean, it's Simply Red and the, the, the name of the album is Blue. Are you changing your name for Simply Blue? No, it's, uh, even Simply Red can be Blue sometimes. Muito bem, diz que até, simplesmente, Red, às vezes, pode ser Blue. Me disseram que você, além de tudo, é muito bom no futebol. É verdade? They told me that you're also a great football player. Is it true? No, no, not really. Come on. I like to play, but I, I couldn't say I'm very good. I have some friends who play, and I love the game. Oh, shit. Let me see what you do with the ball. Come on. What do you want me to do? Just do an Embaixada, we call it here. I, I'm not going to do this for you. Come on. I never feel like you before, do you? Yeah. 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 Wow. 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 Como é que você não estava na seleção? How come you are not in this national team? Which national team? Your national team or mine? No, English, the English national team. Well, I'm too busy singing. I chose the right profession. I'm better. A gente que está com muito trabalho cantando, escolheu a profissão certa. Tem um garoto novo lá no English team que é, que é realmente de assustar, né? There is a young boy in the English team that really is amazing. Owen. Michael Owen, yeah. Yeah. He's incredible. Yeah, he's very good. Yeah, but he doesn't play for my team, so I can't say he's too good. Ah, esse é muito bom, mas não joga no time dele, então ele não pode dizer que é tão bom assim. What is your team? Manchester United FC. Manchester United. Vamos dar um, umas palmas for Manchester United. Yeah. Obrigado. In this album, you have a lot of ballads and love songs. Uh, are you a very romantic person or is it just a phase? Well, you know, I think all music is romantic because, in fact, many things... Even heavy metal? Yeah, because in a way, if you think that Marlon Brando, when he did the movie Rebel Without A Cause, he was going against things, he was going against things, but it was a very romantic position. Sure. Sometimes when you go against romance, it is a romantic stance, you know? Right, right. So, I think... Usually, you're more romantic when you go against the romantic standards. No, you can be both, but I think it is a romantic position to go against society, to say, I don't believe in love, I hate girls, you know? This kind of thing is a very romantic kind of stance because, in the end, you know... Yeah, like Baudelaire, he was a romantic poet and he was against all that stuff. Yeah, yeah. He falou que toda música é romântica, eu perguntei, inclusive o heavy metal, ele falou também que a posição romântica às vezes vai contra, vai exatamente contra aquele romantismo padrão, aquele romantismo convencional. Então, toda música é, toda música é, basicamente, sempre romântica. What is your... Usually, there is one song in the album that here we call it, we say that it's the one that pulls the album. What is your... But it's not necessarily the favorite song of the artist. Yeah, yeah. Which one here is the most, the one that pulls the album, the one that is played more constantly? And which one do you prefer? Well, the one that I prefer is a song called Lover Said Goodbye Again, which is this one here. Lover Said Goodbye Again. I suppose the one that I'm thinking to lead the album is this song, Blue. Blue. It is... Eu falei que tem aqui a música que puxa o álbum, né? Puxa o CD e às vezes nem sempre é a que o cantor gosta mais. Aí eu perguntei qual era a que ele gostava mais e qual é a que é o líder do álbum, que puxa o álbum. A que ele gosta mais é Love Has Said Goodbye Again. E a que vai puxar o álbum é a que dá título ao álbum, que é o Blue. Então, você, tem dois rapazes ali que vieram com você, there are two boys there that they play with Manchester United or they're just friends or they are with the group. Tem dois rapazes aqui, eu perguntei se jogam no time deles, se vieram com o grupo, ou se são só just friends, só amigos. Well, one of them wishes he could play for Manchester United. The other one is with my record company, they're both with my record company. I see. Um deles gostaria de jogar no Manchester United, que é o de camisinha listada, e o outro é da gravadora, e, aliás, os dois são da gravadora, mas vocês são ingleses ou não? Não. Você é brasileiro? Não, eu sou, eu trabalho na gravadora no Brasil, mas não sou brasileiro, não. Ah, e você? Ele é inglês, sim. Você é inglês? Ele veio com ele da Inglaterra. A couple of hooligans are here. Dois hooligans. Não? Não, eu acho que há mais hooligans em outros lugares do que na Inglaterra, agora. Nós somos bons homens, agora. Então, você veio da Inglaterra? Isso, certo. E é a sua primeira vez aqui? É a minha segunda vez. Segunda vez. E você está onde? Eu sou espanhol. Espanhol? É. Está bem, muito bem. Na Copa do Mundo também. Melhor falar de outra coisa. Spain, a outra coisa. Nós estamos chorando aqui, sobre os World Cups. Não, eu... Não, eu... Não, eu... Não, eu... Não, eu... Não, eu... Eu fui lá, eu fui para a final. Eu fui para a final. Eu fui para a final. Você foi para a final? Sim. Sim. Você foi para a final? Não. Eu não pensei que você vai ganhar. Não. Eu realmente não. Todo mundo... Eu tenho um amigo que é o manager do Manchester United. Ele pensou que você vai ganhar. E eu pensou que Paris foi uma grande vantagem para a French. Sim. Sim. Mas, também, eu nunca tive a sensação de que o Brasil fosse 100%. Você é certo. Eu nunca senti que eles fossem o grande time do Brasil. Você é certo. E, também, a França tinha uma defesa fantástica. Sim. Uma defesa muito grande. Ele fez uma análise aqui perfeita. Eu perguntei. Eu fui na final, inclusive, assistir a Copa e fui assistir a final. Mas, em nenhum momento, eu achei que o Brasil ia ganhar. Porque, desde os primeiros jogos, em nenhum momento, eu senti aquele grande time brasileiro jogando. O francês. Os franceses estavam com a vantagem de jogar em Paris, de jogar em casa e com uma defesa muito forte. Você sabe que, aqui, muita gente ficou triste quando a Inglaterra perdeu para a Argentina. Eu não sei se você conhece o Brasil. Muitas pessoas foram muito triste quando a Inglaterra perdeu para a Argentina. Sim. Você sabe disso? Eu também. Eu também. Eu também. Claro. Eu sei que foi um jogo muito bom. Para mim, eu sei que é provavelmente porque eu era em inglês, mas eu acho que foi meu jogo favorito. Eu acho que nós fomos como os rios. Eu estava tão orgulhoso, sabe, de ser em inglês que dia. É realmente incrível. É fantástico. Eu nunca vi o inglês jogando tão bem. Ele falou que para ele foi o melhor jogo da Copa, não pelo fato dele ser em inglês, quer dizer, também pelo fato de ser em inglês, mas foi um jogo cheio de garra, o jogo em que ele ficou orgulhoso de ser em inglês, o jogo da seleção da Inglaterra contra a Argentina, que foi realmente um jogo maravilhoso. Vamos ver um clipe, tem um clipe, eu tenho um clipe aqui, eu gostaria de mostrar. Vilen, solta um pouco do clipe do Mick. E é um clipe desse álbum. E o tempo, eu acho que sou um clipe do melhor. Um clipe do Mick. E o tempo, eu acho que sou um clipe do que o que eu fiz. E o tempo, eu acho que sou um clipe do que o que eu fiz. Tchau. Tchau. Onde é que esse clipe foi gravado e quantos dias para gravar? Onde foi que foi gravado e filmado? Quantos dias para fazer um clipe assim? Bem, eu tive uma semana muito ocupada. Eu passei dois dias fazendo um vídeo em Paris. Ele passou dois dias filmando em Paris. E depois, dois dias depois, eu fui para Los Angeles e fiz um vídeo para essa música e também um vídeo para essa música que eu vou cantar para você depois. O Air That I Breathe. O Air That I Breathe. Você só cantou no início, eu coloquei no início. Eu cantei duas vezes. Ele passou dois dias em Paris, depois foi para Los Angeles. Quantos dias em Los Angeles? Eu estava há cinco dias e o mesmo diretor de vídeo, um cara chamado Marcus Nispell, dirigiu o vídeo. No Air That I Breathe, especialmente, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. É, está muito bonito. Ele achou que o diretor fez um trabalho muito bonito. Ficou cinco dias em Los Angeles, dois dias em Paris. Foi uma semana muito atribulada. Bem, eu conversei aqui com Mick Hucknow. Mick, muito obrigado por estar no show. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.